Estamos chegando no recanto Esplendore O espaço aqui é ótimo, né? Ficam todos soltos, né? É só espiritismo, né? É só espiritismo, né? Uhum A minha coletiva Isso é um foizão canado É um perna O do lado é o nosso E as duas pernas Esse é o habitat deles, né? Eles ficam aqui continuados Convive bem com a galinha? Então, essa galinha eu coloquei agora aí Porque ela chocou, não tinha onde colocar Ah tá, tá ótimo, né? Não briga, né? Essa galinha qual que é? Ela é caipira O filhotinho é A galinha é Sedosa do Japão Ah, sedosa? Sim Mas convivem bem, né? Realmente um espaço maravilhoso, pessoal Olha que coisa mais linda Ali no cantinho ali, ó Um casalzinho de rolinha e diamante Rolinha e diamante? É, tá no cestinho Ah lá no fundo, né? O cestinho O cestinho da parede aí, ó Aqui? Isso Ah, mas é açaíra, né? Voada, né? Não, aqui, ó Ah, aqui Meu Deus, parece... É uma rolinha, né? Sim, mas... Olhando parece de gesso De tão perfeito, né? Rolinha e diamante Quero chegar muito perto, pessoal Porque... Isso pode estranhar, tá vendo? Uhum Era um espaço maravilhoso, pessoal Estão confinados, mas... São dois filhotinhos Dois filhotinhos Deixando ali Oi? Dois filhotinhos Aham Esse não voa ainda, né? Esse não voa ainda, né? Não voa, não E a mãe deles? Não sabe, né? Não sabe quem é? Não vou saber, não É? Olha, pessoal Dois filhotinhos Aí já come ração, né? Isso aí a mãe tá tratando Ah, a mãe tá tratando? Aham Aham Você tem que ter filhotinhos? Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Olha, pessoal No mesmo espaço, ó Galinha com seus pintinhos, né? E as sedosas Sedosas, né? Filhotinhos Tá vendo? Aham 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 Um casal aqui? É, casal. Qual que é? É macho e fêmea. Ah, fêmea. Esse é o pavão azul. Tem um casal de marrequinhos, mandarim e o carolina. Eles ficam confinados aqui também ou eles saem? Eles saem também? Ah, esse tem que ficar aqui, né? Pegar muito perto, pessoal, eles podem me estranhar, né? Então... Ele é meio ou arisco? Arisco. Olha só a exuberância do pavão. Esse é o macho. Ei, eu não vou for para comer. É muito bom. Agora é dormir, recolher. Pode? Porque eles convivem todos juntos, né? Isso. Galinha d'angola, peru, né? Aqui, pessoal, já é a nascente aqui, ó. Eles já ficam aqui no cantinho deles. E já tem o plop, né? Ó, peru. Olha só. Mas eu uso aqui, né? Esse é caipira e esse é peru. Esse é o ovo de peru. Fresquinho. Vai pra incubadora.